Quero ser assim e fazer, tal qual os sábios reis Vou achar o meu tudo em fim, tal qual os sábios reis Eu sou um crente e vou ao mundo, a luz bem alta erguer Sim, eu vou seguir até encontrar o rei, tal qual os sábios reis Eu vou me alegrar e vou adorar, diante do meu rei Pra ti, viverei em ti, confiarei, tal qual os sábios reis A estrela está no céu, guiando ao lugar, sim, onde o reverber está E hoje ainda sei, a luz irá levar, até achar ali meu rei Eu sou um crente e vou ao mundo, a luz bem alta erguer Sim, eu vou seguir até encontrar o rei, tal qual os sábios reis O mais correto que devemos nos fazer é de todo o coração adorar Não foram mais iguais, depois que em Belém o rei dos reis puderam ver Então não quero mais viver como eu vivi, pois eu também achei meu rei Eu vou me alegrar e vou adorar, diante do meu rei Pra ti, viverei em ti, confiarei, tal qual os sábios reis Quero ser assim e fazer tal qual os sábios reis Vou achar o meu, tudo é fim, tal qual os sábios reis